Bom dia pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa e hoje eu tô muito feliz que eu venho trazer uma super dica aí pra vocês. Com essa dica aqui você vai conseguir fazer qualquer frutífera começar a produzir, pessoal. É isso mesmo, qualquer frutífera sem restrição. Tô aqui com o meu pezinho de abacate aqui, como vocês podem ver, olha como é que ele tá lindo, tá maravilhoso. É isso que eu utilizo nele. Então você vai saber o que utilizar, por que que funciona e qual que é a forma correta de utilizar esses produtinhos aqui que vão fazer toda a diferença aí pra seus frutíferos. Então, meus queridos, saiba que você é muito importante. Deixa o like aí, deixando o like você vai dizer pra mim, Marcio, eu tô gostando desse tipo de assunto. E isso vai me incentivar a trazer mais vídeos sobre esse assunto aí pra vocês. Então chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Então vamos lá pra nossa receitinha. Eu já mostrei isso aqui pra vocês, essa parte aqui da penca da banana. Ela é riquíssima em fósforo, em potássio e eles são fundamentais aí pro incentivo à produção de flores e frutos aí na sua frutífera. O que que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui e bater no edificador. Depois de bater no edificador, ele vai ficar com esse aspecto assim, ó. Que a gente precisa dessa palha que vai ser gerada. Se você for de menor aí, pede ajuda aí pro papai e pra mamãe pra bater no edificador pra vocês. Como se trata de uma receita de adubo líquido, você vai precisar de um recipiente pra misturar. Então eu vou jogar aqui de uma vez a palha, ok? E agora vamos pro nosso próximo ingrediente aí. O nosso próximo ingrediente aqui, ó. É o esterco curtido, pessoal. Por que que ele é tão importante? Ele é responsável por criar a biologia ideal pro vaso da sua frutífera aí. Com todas as bactérias que vão ajudar a decomposição desses nutrientes e fornecer isso pra planta. Então aqui eu coloquei duas colheres de sopa de esterco curtido. Vou acrescentar aqui na receita. Agora, pessoal, vocês vão ter que utilizar aí ou forte frutas ou NPK. Aqui no caso que eu tô usando o forte frutas aí, ó. Que ele é rico em micro e macro nutrientes. Eu já falei aí pra vocês, pessoal. A frutífera em vaso, ela tem recursos muito limitados. Então esse tipo de adubação é fundamental aí pro bom cultivo e bom desenvolvimento da sua frutífera aí. E eu vou explicar pra vocês qual que é a relação desse componente aqui com a palha criada aí daquela parte da banana. Agora é só acrescentar água. Aqui eu vou acrescentar um litro de água. E tem que misturar bastante. A solução vai ficar com esse aspecto aqui, ó. O que você vai ter que fazer? Como vocês podem ver, eu tirei aqui a argila expandida do vaso, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui nas laterais, nunca no centro da planta. Rodeando a planta inteira, tá vendo? Vou aplicar o restante aqui agora. E essa palha aqui, ó. Eu vou espalhar ela pela circunferência do vaso. Mas qual que é o papel dessa palha? A importância dessa palha, pessoal, É que ela vai ajudar aí na longevidade da dispersão dos nutrientes ao decorrer do tempo. Então, ao invés de liberar isso aqui de uma forma muito rápida para a planta, esses nutrientes vão entranhar nas fibras da palha. E dessa forma, como eu estou usando aqui um adubo líquido, você sabe que o adubo líquido libera os nutrientes muito mais rápido. Ele não vai liberar isso tão rápido. Ele vai liberar aí o fósforo, o potássio e os outros micro e macronutrientes ao decorrer do tempo de uma forma gradual. Então, pessoal, você vai estar podendo utilizar essa forma de adubação aqui, ó, de 20 em 20 dias, não mais do que isso. Dessa forma aqui, como eu falei para vocês, esse sistema que a gente criou aqui, ele vai fazer o desenvolvimento da planta ser muito mais rápido e vai fazer ela produzir também. Márcio, eu posso utilizar outra forma de adubação aqui também, complementar a essa adubação aqui? Você tem que tomar cuidado com isso, pessoal. Essa adubação aqui é fortíssima. Isso aqui vai suprir todas as necessidades da planta. Então, eu não recomendo você utilizar outra forma de adubo, não. Então, pessoal, se você gostou do vídeo aí, deixa o like. Não se esqueça de inscrever na família do Cantinho de Casa. Vem fazer parte da família do Cantinho de Casa também. E como eu falei para vocês, deixa no like e você diz para mim que você gostou desse tipo de assunto. Todas as dúvidas que você tiver, pode deixar aí nos comentários, que eu vou fazer questão de responder todo mundo, beleza? Então, pessoal, ótimo final de semana aí para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!